O vídeo de hoje é um bocadinho diferente. Eu hoje quero mostrar-vos algumas autoras americanas, em particular, porque o que eu acho e que tenho vindo a ver e a ouvir falar delas é que revolucionaram de alguma maneira o género dos contos. Se vocês viram o meu longo vídeo sobre a história dos contos, algumas delas já foram referenciadas, são alturas que eu tenho vindo a acrescentar aqui às minhas prateleiras, às minhas estantes, à minha biblioteca pessoal e que, de alguma maneira, eu acho que têm histórias muito interessantes. São todas americanas, a explicação está no vídeo, mas eu posso, se vocês não viram, eu falo aqui novamente. O sítio onde os contos se desenvolveram mais no século XX foram nos Estados Unidos, exatamente por haver mais jornais, por haver maior procura de histórias mais pequenas e foi um meio particularmente interessante para estas autoras desenvolverem a sua escrita e também terem um público, uma audiência, para depois poderem escrever os seus romances e também para se financiarem para poder escrever os seus romances. Eu vou mostrar-vos estas autoras por ordem cronológica, ou seja, desde o século XIX até o século XXI, ou o século XX, há apenas uma delas que ainda continua a publicar e que ainda é viva. Portanto, a primeira autora com que eu vou começar é a Charlotte Perkins Gilman. Este não é necessariamente um livro de contos, mas tem também um conto dela. Tem o da Yellow Wallpaper, que é o conto dela mais conhecido e que recomendo, que vale a pena. É um conto que, sim, Hugo, tens razão, eu tenho este conto em pelo menos três livros. Os outros são livros de contos. Este é o único livro que eu tenho apenas com coisas escritas por ela. É uma autora americana e que viveu durante o século XIX, a segunda metade do século XIX. Uma outra autora que também foi uma autora que escreveu imenso, não só romances, mas também muitos contos, é a Edith Wharton. Eu aqui tenho dois livros, The Muses, Tragedy and Other Stories e The Ghost Stories of Edith Wharton. Ainda não li nenhum dela, mas foi uma autora que marcou o início do século XX. Particularmente em Nova Iorque, que era de onde ela era. Depois, uma das autoras, só tenho aqui duas, que são consideradas extremamente importantes no gótico americano, Elzora Welty. Ela escreveu imensos contos. Ela retrata particularmente pessoas de Nova Ordeães, portanto, mesmo o Sul. E eu acho que vai ser muito interessante. Eu apenas li um conto dela e adorei. É uma autora que eu quero ler agora, em Abril. Talvez, quando vocês virem este vídeo, eu já tenha lido algum conto dela. Mas vai ter que ser com uma lupa, porque estas letrinhas são qualquer coisa de minúsculo. Depois, talvez uma das autoras que eu goste bastante, também particularmente relevante no gótico do Sul dos Estados Unidos, ou do gótico americano, Flannery O'Connor. Particularmente o livro A Good Man Is Hard To Find. Livro e conto. Tem uma voz muito potente. É uma autora que sabia escrever sobre a condição humana e sabia escrever sobre a psique humana. Vale a pena. E é um grande retrato da América Profunda. Carson McCullers é o próximo nome. É uma autora que escreve sobre pessoas que estão à margem do normal, não necessariamente à margem da lei, mas pessoas que estão um bocadinho à margem da sociedade, pessoas que são incompreendidas pelas outras, pessoas que às vezes estão um pouco fora daquilo que é normal. Escreveu bastante nos anos 40 e anos 50. É também conhecida... Ou pelo menos retrata também o Sul dos Estados Unidos. Não sei se é por o Sul dos Estados Unidos ter mais histórias, se é por ser mais profundo, menos cosmopolita, não sei. Mas é também uma autora a ter em vista. Uma das minhas autoras preferidas. Shirley Jackson. Estes são dois livros de contos dela. O The Lottery and Other Stories. Se puderem ler pelo menos o conto The Lottery, façam, a sério. Just An Ordinary Day. Foi um livro que saiu há dois anos. São histórias diferentes destas. Eu as ainda não li, mas por aquilo que eu já percebi, são histórias diferentes destas. Estas histórias retratam muito bem a condição humana das pessoas. Estas são mais histórias sobre o dia-a-dia ou sobre aquilo que nós achamos que é o dia-a-dia. Ela é uma autora que escreveu bastantes contos. Ela tem também várias crónicas sobre a vida doméstica, particularmente a sua vida doméstica. Eu ainda não tenho estes livros, mas também são alguns livros que eu estou interessada. É uma autora muito interessante. Que, se ainda não leram, leiam The Lottery. Leiam The Lottery. A sério. O que é que estão à espera? Vão ocorrer. Já. Ler. E por último, a única destas autoras que ainda publica e que ainda está viva, ou pelo menos a última vez que vi estava, é a Joyce Carol Oates. Isto faz imenso reflexo. O livro que eu vos estou a mostrar é The Corn Maiden and Other Nightmares. Ela tem vários livros de contos. Eu apenas tenho três, mas estão guardados. Não os consigo mostrar agora. É uma autora que... Muito prolifera. É uma autora que escreve sobre tudo um pouco. Vale a pena experimentar. É uma autora que escreve sobre também... Eu acho que ela é boa a retratar o comportamento humano como as pessoas são. Sim, são. Não aquele imagem cor-de-rosa e sonhos e unicórnios e coisas desse género. Portanto, como podem ver, este também se chama And Nightmares. Portanto, é mais nesse sentido. Eu li já um livro de contos dela... Que eu agora não me recordo o nome, mas que era absolutamente brutal. Não só a escrita dela, mas... Era um livro sobre... Sobre a morte, sobre violência, sobre coisas não muito simpáticas. Exatamente por isso mesmo é que era brutal, de bruto. Mas estava muito bem escrito e algumas das coisas eram completamente vistrais. Vale a pena. São estas algumas autoras americanas que eu tenho interesse em continuar a ler e que recomendo se estiverem à procura de ler mais livros de contos. Até ao próximo vídeo.